As férias escolares estão chegando e, dessa vez, a dica de lazer é especial para as crianças. Venham ver as fantásticas fábulas de La Fontaine. Esopo foi um contador de histórias do Oriente e é considerado o pai das fábulas. E essas histórias inspiraram gerações ao longo dos séculos, como o próprio La Fontaine, poeta francês do século XVII. As fábulas são narrativas curtas que transmitem aprendizados, geralmente através de animais ou objetos personificados, e que chegam aos leitores de forma leve e até mesmo divertida. E falando em diversão, não somente as crianças vão aproveitar os cenários envolventes das fábulas conhecidas do escritor. Na exposição do Farol Santander, os adultos também podem participar das atividades propostas no circuito. Oito fábulas foram selecionadas, entre elas a Raposa e as Uvas, a Cigarra e a Formiga e a Lebre e a Tartaruga. Há ainda um grande livro cenográfico com informações sobre o autor, a cronologia das fábulas e outras curiosidades. E também tem um espaço de leitura com uma seleção de livros sobre o tema. A exposição é bastante interativa e proporciona diferentes sensações aos visitantes. Ela vai até o dia 8 de setembro e você pode ver os valores e horários nas redes sociais do Farol Santander. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma